No vídeo anterior a gente mostrou esse cobre-leito e hoje nós vamos mostrar um jeito de você deixar ele ainda melhor, deixar a sua cama ainda mais arrumada e mais bonita. Meu nome é Gabriel aqui da Linda Casa e hoje eu vou apresentar para vocês a Peseira Glamour. No vídeo anterior a gente mostrou esse cobre-leito matelado que é lindão, mas tem muita gente que gosta de uma cama mais detalhada, com mais coisas em cima da cama. Então hoje a gente trouxe a Peseira Glamour e eu vou mostrar ela em detalhes agora aqui para vocês. E já no começo desse vídeo eu quero lembrar que todos os produtos que a gente mostra no vídeo tem um link para você comprar na descrição. O maior diferencial desse produto com certeza é o seu tecido de jacar com essa estampa maravilhosa. Inclusive a gente tem mais, não tem só essa, tem quatro estampas disponíveis. Ele é um tecido muito resistente, muito grosso e ele tem 60% de algodão. Um outro detalhe muito legal de mostrar é essas franjas aqui, que dão um acabamento todo especial e um caimento legal aqui do lateral da sua cama. Aproveitar aqui para mostrar para vocês que a almofada, ele acompanha duas almofadas de 45 por 45. As almofadas tem um acabamento em zíper, elas já vão com o refil interno, ou seja, é só você tirar o refil e lavar quando você precisar, então facilita muito e elas são dupla face, tá? Dá para você usar com essa estampa aqui ou com essa estampa aqui. E assim como as almofadas eu falei que são dupla face, dá para você usar dos dois lados, o chale também dá. Então quando você vira ele, você pode deixar ele assim, no azul um pouco mais escuro, ou assim mais claro um pouquinho. Esse chale glamour hoje está disponível em quatro cores, tá? Quatro estampas diferentes. Essa azul, a em preto, a em bege e a em vinho, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixar uma série de fotos agora maiores para vocês verem como fica esse produto na cama. Eu fico por aqui, linda casa, decorando em um clique. Eu fico por aqui, linda casa, decorando em um clique.